No capítulo de hoje lemos o segundo discurso de Biodade. Ele repreende Jó por não ouvir seus amigos e novamente declara que os iníquos sofrem como consequência de suas ações injustas. Ele descreve, em termos poéticos, o que acontece com aqueles que se rebelam contra Deus, implicando que isso está acontecendo com Jó. Ou seja, Jó sofre porque fez alguma coisa errada. Este capítulo é um verdadeiro tratado sobre o que acontecerá com os perversos. Estas são algumas das ideias mais importantes. O brilho da vida do perverso desaparecerá. Seus passos seguros ficarão vacilantes. Ficarão presos em suas próprias emboscadas. A desgraça os alcançará. Aflições os devorarão. Suas raízes ficarão secas. Em síntese, o fim do perverso é muito triste. Amigo e amiga, não compensa praticar o mal. Não compensa viver de modo irresponsável. Não compensa desrespeitar tudo e todos. Por isso, pela graça de Deus, vamos viver hoje segundo a vontade do Pai Celestial. Música 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 Legenda Adriana Zanotto